Bom dia pessoal, hoje é segunda-feira, eu vou ter ido para a escola e basicamente acordei um bocadinho tarde hoje porque queria descansar. Eu ontem não grafei vlog, tipo o vlog devia começar o domingo, só que o domingo foi mesmo muito pacífico, não se passou nada, então eu tinha cenas gravadas mas vou decidir não pôr. Basicamente o que eu estava a dizer é que as coisas que estão aqui na árvore são só uma experiência porque nós vamos fazê-la provavelmente logo à noite, mas já vimos aí a imensa decoração em casa. Já está basicamente quase tudo feito, só falta mesmo a árvore, então depois amanhã ou assim, porque hoje vou chegar bem tarde da casa, mas amanhã ou assim eu posso vos mostrar a minha casa toda. Eu achei esta o máximo. Como eu vos estava a dizer, nós já temos aqui as coisinhas todas de Natal. Eu estava a ouvir alguma coisa a tocar e é o sininho. Já temos... Oh mãe, isto foi-te tudo o que compraste, não foi-te. Pinhas, azevinhos, um Pai Natal pelhinha, oh my god, uma casinha de madeira. Ai dá luz, não me acredito, não me posso. Tem aqui imensas decorações que eu depois vos vou mostrar melhor durante a tarde porque nós vamos fazer aí a árvore, não é? E vou-vos mostrar. Isto ainda está assim um pouquinho desarrumado porque nós ainda temos muita coisa para fazer, não é mãe? Tiraste-me com a little... Olha, nem sequer me deixou focar, estou lá. Pessoal, já estou vestida, eu estou com uma camisola de goleia alta vermelha e estou com o meu maquecão e as minhas botas que são estilo Dr. Martins, mas não são Dr. Martins. Por agora eu vou ter ido para a escola, não é? Também já está a acabar, pessoal, falta uma semana mais ou menos e depois acaba, não é? Estamos juntos. Cheguei a casa, malta. Basicamente o dia hoje passou a correr. Também eu vou fazer a árvore natal e eu pensei que ia fazer hoje, só que a minha irmã saiu mais tarde de trabalho, então não vai dar para fazer hoje. Mas amanhã vou fazer a árvore natal. Por hoje o vlog vai ser tudo, mas continuem a acompanhar, prometo que vou compensar-vos muito amanhã com conteúdo fixe. Por isso, até amanhã. Cheguei agora a casa pessoal da escola, finalmente tenho uma tarde inteira aqui em casa. Eu vou fazer a minha árvore natal, vou tomar uma banhoca e depois vou fazer a minha árvore natal. Estou mesmo muito feliz porque eu hoje fiz a última parte do teste e não tenho mais nada para fazer até o final das aulas, o que é top. Voste fazer compras de natal? Foi. O que é que tu me compraste? Assim? Uhum. Sim, vai. Eu agora ando a jogar este jogo. Chama-se Bullet Force e eu ando completamente viciada. Eu entrei agora neste jogo, neste mapa e eu só estou a jogar com a mão. Eu não consigo mexer a minha visão. Ah, eu posso ser morta? Ah! Pronto. Ok, eu morri, mas isto tudo para vos dizer que o jogo é de tirinhos. Eu ando viciada, então é isto que eu estou a fazer neste momento, enquanto espero pela minha mãe para fazer a árvore. Itália. Estamos aqui na aula de multimédia, mas a professora está a faltar. Temos ali outro, não vou gravar os professores, porque os professores não... Vê que estou com a mão? Pronto, estou com o apresentado. Aqui estamos a ver um filme de cultura geral e outras ciências. Ai, estou vendo as suas rascas, Joaquim, desculpa. Aqui estamos a ver futebol e bicicletas, não é Ricardo? Aqui eles estão no Youtube, a ver o canal da Maria, subscrevam o canal da Maria. Olha aqui, Maria João de Roma, várias coisas que vocês podem ver. Subscrevam o meu canal. Joga, subliminar. Para estar subliminando. Vamos dar uma volta ao redor. Vamos ver, aqui está a Lara e o Maria Duarte, elas estão a fazer cábulas para alguma coisa, mas vejam só. Vamos ler estudar. Deixa aí a estar, porque elas estão no recanto delas. Aqui está a Cristiana, desculpa, amiga, a fazer artes. E aqui também estás a fazer... Explica a tua arte, o que é que é isto? O que significa? Explica lá. Nem eu sei. Nem ela sabe. Vejam só como são pessoalidades. Aqui estamos. Vejam só minhas amizades. Fazer barriguas. Ai, a mim não perguntas qual era o significado. Ah, qual é o significado, diz lá. São meninas gordas e magrinhas. Já. Não. São meninas gordas e magrinhas. Aqui continuou o trabalho. O Hélder, eu estou com o trabalho. Eu removeste ele. O Hélder removeu o trabalho dele, mas pronto. Removeu da mesa. Agora deixe-te gravar a ti, minha amizade. Esta aqui é a vitrine. Vamos lá fazer. Vamos lá gravar. Olha, agora vou fazer uma visão ampliada do que é que se vê quando... Olha, vocês entram por aqui. Isto é a porta, vocês entram por cá e vocês veem isto quando entram. Olha, tantos alunas, olhem só. O futuro mundo ainda não acham. A Cristiana que está aqui um pouco sozinha. Cristiana, porque é que te estás a inibir? Não me estou a inibir. Estou só a fazer muito trabalho. Ai, sou o meu péssimo a gravar vídeos. Pronto, minha amizade fica lá então aí no teu cantinho. Pronto, minhas amizades, já estou a ficar um pouco cansado de estar a gravar. Vou-me despedir de vós. Tchau. Diz aí tchau, Elgine, para o blog da Caroline. Tchau, Caroline, tchau. Diz tchau. Digam todos tchau, meninos. Digam tchau para cá. Tchau. Só fui eu que disse. Então, pessoal, eu cheguei agora à casa. Eu nem sei ao certo o que é que vocês viram, porque eu sei que tenho filmagens dos meus colegas na escola e assim. Ups. Na escola e assim, mas eu não sei se está em condições para vocês verem. Mas pronto, eu basicamente fui às aulas, correu tudo bem, estive a pintar e assim. Pronto. Estou em casa, eu vou ao cabeleireiro de tarde. Eu vou deixar aqui uma foto do meu outfit, que eu acho que está bem giro. Com esta saia, com esta suede assim meio punk zona. E depois com esta pele alta e este casaquinho. Acho que estou fofinha. Fofinha. Mas eu vou deixar aí uma foto, porque eu não posso demorar muito tempo. Porque eu vou ter de ir almoçar e vou ter de ir ao cabeleireiro. E ainda estou a sofrer de fazer xixi por isso. Até já. Pessoal, cheguei do cabeleireiro. Eu espero que vocês me estejam a ver bem. Eu estou a gravar com o telemóvel porque a minha câmera está sem bateria e eu queria vos mostrar como é que estava antes de vestir o pijama e assim. Então, eu vou acender esta luz para ficar com a boa qualidade ou o melhor que eu conseguir. Eu vou vos mostrar. Eu cortei imenso o cabelo, tipo imenso. Eu não sei. Eu nunca gosto do cabelo, de como vem da cabeleireira. Estão a ver? Nunca gosto daquela sensação pós-cabeleireira em que o cabelo está demasiado perfeitinho. Eu gosto dele mais solto e mais leve e ele ainda está assim muito colado à cabeça. Estão a ver? Pronto. Então, mas é basicamente é isso. Quero vos mostrar porque eu apareço muitas poucas vezes com o cabelo esticado em vídeo e para o canal e assim. Então, basicamente foi assim que ficou. Desculpem estar a olhar para ali, mas eu estou maidosa. Mas foi assim que ficou, pessoal. Então, pronto. Era isto que eu vos queria mostrar. Digam-me o que é que acharam nos comentários. Bom dia, pessoal. Eu estou atrasada. Vou ser muito rápida a abrir este vlog. Eu ontem, entretanto, adormeci. Só que hoje eu vou para as aulas e depois das aulas vou andar de patins. Eu vou vos deixar aqui uma foto do meu outfit para vocês verem porque gosto de vos mostrar todas as manhãs. Mas pronto. Falamos mais logo. Eu hoje vou levar a câmara para vos mostrar tudo. Por isso, pronto. Estou com medo, mas vamos lá. Esperemos que corra bem. Tem que gravar ali uma boa tarde. 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 Olá, pessoal. Subscreva-me ao canal. É assim que tu falas, não é? É assim que tu falas, não é? É assim que tu falas, não é? Diz, diz. Vou gravar o teu falo. Eu acabei um vídeo a gravar o falo da Maria. Acho que ela vai meter. Não. É uma tablica da cor. Olha, vai-me com o grave. Seguro-se a Maria. Estragaste melhor o modelo do vídeo a desaboração. Vai, Maria. Eu estava com vontade de ver. Dizia-se de aí que me faça. Olha, olha todos. Será que sou uma sala das primeiras companhias? Vocês parecem crianças, mas parem quietas no sítio. Vocês não querem estar todos juntos? A Maria demora 5 minutos a dar uma volta. Olha, olha, olha. A Maria, anda cá. Olha, tem este homem. Quem será que se fez? Eu estive a arranjar o meu cabelo porque hoje eu vou ter de ser produtiva. Ontem, entretanto, nós fomos jantar. Esqueci-me completamente de gravar. Eu tenho umas insta-stories, meti-me umas insta-stories, mas esqueci-me completamente de gravar. E depois vim para casa e cheguei mesmo no tarde e adormeci. Mas foi um date mesmo muito gif. Foi uma coisa muito fofinha. Eu gostei muito de patinar, apesar de, tipo, ter-me aguentado o tempo todo sem cair e ter caído no final. De qualquer das formas, o meu cabelo apanhou chuva porque, tipo, quando a Maria seca o cabelo, o pessoal de lá de cima diz assim, não, Maria secou o cabelo, esticou o cabelo, vamos à chuva. É, tipo, sempre assim. Então, eu estive agora a secar o meu cabelo e agitá-lo assim porque hoje vou ter de tirar umas fotos. Vou ter de tirar umas fotos para esta loja, que é uma loja de popsockets que são... Eu, entretanto, gravei o vídeo para o extra, mas vou-vos mostrar. São aquelas lojas com estas coisinhas para vocês porem atrás no telemóvel, sabem? Pronto, eu recebi duas. Uma delas vou sortear. Quando estiveres a ver este vídeo, tu vais ainda poder participar no sorteio. Por isso, vai ao meu Instagram, mariamdea underscore e podes lá ver como participar. Eu vou pô-los aqui nesta capinha. Vou ainda ter de tirar umas fotos para uma marca de shampoas e assim gel de banho, que é a Alma Jutrude. Eu disse que tinha de publicar umas coisas no Instagram, então vou também tirar estas fotos. O dia de hoje vai ter de ser assim bem produtivo, por isso vamos ver se eu consigo fazer tudo o que está relacionado com o canal hoje. Pessoal, nós já temos aqui algumas prendas. Ainda não estão no... Na árvore de Natal, mas a minha irmã acabou de meter aqui esta prenda. De Maria... Não, para Maria de Ana. Ela é gigante. Estou assim com bastante vontade de vir. Quando eu tinha tipo uns 6... Até aos 11 anos, eu e o meu primo abrimos as prendas de Natal e espreitávamos antes de ser meia-noite. E é isso que eu estou com vontade de fazer agora, porque ela disse-me que é uma coisa, mas eu tenho a certeza que não é essa coisa. Então eu estou bastante curiosa. Pessoal, como vocês já sabem, hoje é sábado, é o último dia do vlog. Como vocês sabem também, no último dia do vlog, ou melhor, isto vocês me acompanham. Então, no último dia do vlog, eu aproveito sempre o dia para editar e assim, então... Eu hoje não consegui gravar nada, mais uma vez. Eu agora tenho uma festa de Natal, é por isso que eu estou toda arranjada e queixo. Eu vou deixar aqui o meu outfit. Mas pronto, só queria aqui despedir-me de vocês muito rápido. Amanhã continuo a vlogar. Eu não sei se é a última semana. Eu acho que é capaz de ser a última semana, mas não tenho certeza. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de esmagar o like aí em baixo e de subscrever ao canal. Comentem aí qual foi a vossa parte preferida e qual foi o vosso outfit preferido, já que eu vos mostro imensos. E vemos-nos no próximo vlog, mas continuem a acompanhar. Tchau! Tchau!